Vamos lá pra mais um vídeo de Codemobile, e no vídeo de hoje eu vou estar testando a Stryker 45 na rank de domo de jogador. Eu conquistei a skin épica dela aqui no Grão Mestre 3, vou acabar de resgatar essa skin maravilhosa. Já peguei ela aqui agora, já vou testar ela, montei um loadout pra essa arma. Stryker 45, Combate Celestial. Cara, a skinzinha tá linda demais, tá muito bonita. Já montei uma classe aqui pra ela, que eu estava testando, né, com a skinzinha padrão. Eu vou puxar a partida aqui na rank de domo de jogador, mas eu vou estar testando aqui essa skin maravilhosa. Cara, muito bonita, bem mais top do que essa épica aqui que eu já tenho, certo? É a segunda épica que eu tenho. Vamos sincronizar aqui. É a classe de Stryker 45, que eu vou estar utilizando nessa skinzinha. É boca, supressor monolítico, cano pole 300mm, laser OWC tático, munição 45 projéteis e no cabo polímero de série F-TAC 60. É um ponto aqui, rapaziada. Eu vou estar utilizando o laser OWC, mesmo que ele dá respawn na minha posição. Eu vou estar utilizando ele porque não tá valendo a pena colocar nem acoplamento, nem coronha. Eu pensei em colocar a vantagem, mãos leves pra recarregar mais rápido, porém, não deu muito bom, não. Então, praticamente, olha, a melhor classe dessa arma. Essa daqui com o laser OWC. Não tem o que fazer, rapaziada. E eu vou estar colocando as skins aqui nessa arma pra vocês verem como que fica nessa skin épica, beleza? Skinzinha de ouro, não curte muito. Platina, mais ou menos. É, a da máscota aqui ficou bonita. Achei, diamante, deu uma zoada aí na arma. Não curti, não. Cristal de éter, também não curti. Formando ondas, mais ou menos. Policromático, ficou da hora. E bloqueado pelo gelo. Essa daí, pelo menos, combinou mais com a arma, certo? Então, essa daqui é a classezinha. Eu vou estar procurando a partida aqui na rank do jogador. Assim que achar a partida, eu volto aí com o restante do vídeo. Ah, eu vou colocar aqui a Striker 45 nos meus outros loadouts também, tá? Bora lá, rapaziada. Achou a partidinha aqui. Modo zona de conflito. Mapinha estante de tiro. Eita, não deu tempo nem de eu mudar o meu loadout. Mudei meu loadout pra zona de conflito aqui. Carva, seus calabresos. Já tomou ali no pote, pro jogo tudo travando, cagado, mas tomou. Ah, vai ter um camper naquela casinha de MK2 ainda. Essa arma aqui é forte, hein? Eita, não tem o que você quiser. Arquitetão! 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 E aí It's too close Lach Hard point Relax, it's too close to the WJ Guys Ah a 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 nossa mano mano bem de frente Relaxa, chupa MVP. Mano. Mano, tá de sacanagem. O respawn fica virando pra lá e pra cá, velho. Caraca. Vai, vai, tá meado, meu parça. Boa. Caraca. Enemy UAV spotted. Tango down. Caraca. 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 Amor tem que saber de launcher. Eita, que bosta. Ué, tá todo mundo morto? Tem que sacanagem. Medical call Arbeits погu�, cobre-me. Friendly Hunter Killer Drone Defly. Caraca, mano, essa arma tá forte, hein, rapaziada. Caraca, mano, a arminha tá forte, hein. Caraca, mano, a arminha tá forte, hein, rapaziada, 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 rapaziada. Caraca, mano, a arminha tá forte, hein, rapaziada, 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 rapaziada. Caraca, mano, a arminha tá forte, rapaziada, 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 rapaziada. Eu fui olhar pra trás. Essa é nossa, rapaziada. O bravo tá no MVP novamente? Sim, rapaziada. Ah, mano, faltou um tiro pra fazer mais uma kill. Então, rapaziada, praticamente esse daí foi o teste com a skinzinha épica da Striker 45. Minha opinião sobre essa arma. Cara, faz muito tempo que eu não utilizo essa arma. Eu utilizei ela, praticamente, vamos falar assim, eu utilizei ela no modo de treino, né? Pra tentar montar a melhor classe pra ela, né? No caso. E, tipo assim, no modo de treino ela não me surpreendeu tanto, né? Eu joguei uma partida na casual pra fazer o teste. Beleza, contra a bot, suave. Aí essa daqui é a primeira partida na ranked. Isso é louco, rapaziada. Simplesmente aí, a arminha tá forte demais. Ela me surpreendeu bastante. Ela não é meta. É uma arma apenas usável, tá? Vale a pena, assim, utilizar pra brincar, tá? Mas, assim, ela não é meta. Não é uma arma que eu sempre usaria aí na ranked. Mas, assim, dá pra testar. Essa skin aí é épica maravilhosa. Eu gostei bastante. Consegui fazer 23 kills. Morri apenas 11. Segundo colocado, 21. Morreu 14. Mas deu bom, né? Peguei bastante o ponto ali. Meti um Golias. Cara, simplesmente essa arma me surpreendeu, mano. Eu não sabia que ela tava tão forte assim. Ela tá tirando um ótimo dano. A cadência dela ali tá muito boa. Algumas horas ali eu dei uma pinada. Não sou acostumado a jogar com essa arma. Praticamente a primeira partida aqui na ranked. Então, até que deu pra se sair bem, né? Então, praticamente, esse foi o teste. Skinzinha épica maravilhosa. Linda demais. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se eu for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. O que é isso?